E Patinga foi uma das cidades contempladas com um projeto que instala estantes literárias. Entre os formatos que chamam a atenção são as obras em braile e os audiobooks. Literalmente uma estante diferente para cada gênero literário. A Isabela tem 11 anos e ficou encantada com o que encontrou. Eu fico na verdade feliz de ver que as mulheres elas são relembradas, elas são reconhecidas, né? Que elas fazem parte da história? Sim, que elas fazem parte da história. Tipo a Cleópatra, que eu estava lendo ali, que ela passou por muita dificuldade, né? Mas por ela ser uma mulher forte e dedicada, ela lutou pelo que ela queria e conseguiu. No último fim de semana, a Ipatinga ganhou mais um estante literária. O projeto é focado na implantação de estantes para estimular a leitura. A ideia é fazer que os livros circulem, é trazer a literatura, é aproximar a literatura de comunidades onde as pessoas têm pouco acesso ou quase nenhum, principalmente a livros novos. Às vezes as crianças têm acesso na escola, mas são os livros mais didáticos, né? E aqui pelo menos a gente tem que trazer novos autores, livros mais lúdicos. Nas prateleiras, são 150 livros, novinhos, 15 deles em braile. Obras de autores consagrados da literatura brasileira e livros interativos. Este aqui explica o funcionamento do corpo humano. E olha só que interessante, com a lanterna do celular posicionada atrás das páginas, de pouco a pouco os órgãos vão aparecendo em um verdadeiro passe de mágica. São duas coisas que ajudam na educação do cidadão, da criança, a formação da criança, a disciplina do esporte e a concentração, a criatividade da leitura. Eu acho que casa muito bem, é uma coisa que faz com que as crianças queiram descobrir novos caminhos, né? E tendo coisas boas à mão, então isso faz todo sentido. Além de histórias contadas por grandes autores brasileiros em uma linguagem mais infantil, o projeto também promove a inclusão e a acessibilidade à leitura. A novidade são os audiobooks. E é só apontar a câmera do celular para o QR Code, que está no alto da página. A ferramenta facilita a leitura, sobretudo de pessoas com algum tipo de deficiência. A mamãe Tucano foi preparar o café da manhã e encontrou um bilhete espetado no bico da chaleira. No bilhete estava escrito, você é especial, assinado, admirador secreto. Desta vez, quem ganhou a estante foi uma instituição em Patinga, que promove o esporte para 120 crianças. Para o presidente, leitura e esporte são aliados perfeitos no desenvolvimento das crianças. Para mim foi uma parceria que era um anseio anterior, nós já tínhamos o anseio de ter essa parceria na parte de literatura. E foi um encontro, um casamento perfeito. Nossa ansiedade de ter com um projeto tão bom quanto o ato das letras. A leitura é que faz com que você absorva conhecimento. E o esporte te exercita no que você está fazendo, a parte física, mas a parte mesmo educacional, a parte moral, ética, a literatura nos ajuda nesse aspecto. Obrigado. Obrigado.